Oi, estamos de volta com mais um bloco do nosso Momento Esportivo, 11 anos no ar. Lembrando que você confere o programa aqui na VimTV e você confere o programa aqui na TV Gazeta todos os dias às 14 horas. Momento Esportivo, 11 anos no ar. Nesse bloco nós vamos prestar homenagem, você também pode conferir no YouTube, Momento Esportivo 20. Homenagem a um cara que começou jogando basquete, jogou campeonato mineiro, brilhou em Montes Claros, Olimpíada Operária, Olimpíada de Bairro, tudo ele jogou aqui em Montes Claros. Depois foi apaixonar com handball. Estou falando do Paulo Ribeiro, Paulo Tiú, esse é que todo mundo conhece. Jogador de handball, apaixonado, enfrentou o time da Alemanha quando foi para a Seleção Mineira e ele vai contar tudo agora. Fala aí meu amigo Tiú, conta aí como é que foi. Olá Rubão, até que enfim, hein? E aí galera, meu nome é Paulo, mas eu acho que ninguém vai me conhecer por esse nome, né? Mais conhecido como Tiú, aí no meio das quadras, do esporte. E vou falar um pouquinho de mim aí. Em meados de 81, 82, no Polivalente, nas aulas de Educação Física, aí eu fui convidado, eu e mais alguns atletas aí, na época, para montar uma equipe, montar uma equipe em Polivalente para disputar alguns jogos contra a Escola Técnica. E fui apresentado ao basquete pelo professor Jackson. Aí nós fomos jogar, né, um basquete na Escola Técnica, onde tomei gosto pelo esporte, pela modalidade, e junto com alguns colegas. E até poucos anos atrás jogávamos juntos, começamos juntos aí, até muito tempo aí. Eu, Marquinho, Rogério, Wesley, o Ré, Ednilson, do vôlei, e por muitos anos nas quadras juntos aí. Aí de lá nós fomos convidados a ir jogar no Sesc, né, treinar, uma coisa mais séria. Aí o Rogério, acho que foi o primeiro, fez a guia aí e levou, eu e o Marquinho, Marquinho Cico. E por muitos anos aí nós batemos bolas juntos, muitas modalidades. E de lá para cá no Sesc era muito bom, era outra coisa, era outro mundo. Vivi um sonho mesmo de atleta. Tudo que eu sonhava estava ali, olhava a galera, o pessoal mais velho jogando, aprendi muito, muito mesmo. Chegava no Sesc 4 horas da tarde. Eu, Marquinho, e vinha uma galera junto aí do padrão, Rogério Balesteiros, Nilo, Marista, Estevinho, Júnior, Júnior Daburi, Júnior Jax, pessoal, tudo na mesma faixa etária. E a gente chegava cedo para jogar aquela duplinha e ver os caras mais velhos jogando. Aprendi muito com o Marcão, Danilo Bosco, Guilherme Balesteiros, Cláudio Futuro. A gente chegava e ficava louco para ver os caras bater bola, ver como é que era, esperando a hora nossa. Aí depois era só alegria. O Belezão chegava e com o tempo nós fomos adquirindo um pouquinho de habilidade e fomos batendo de frente com os caras. Até chegou a hora nossa. E foi muito bom. Aprendi muito no Sesc, mas muito mesmo. A gente sempre tinha jogo. Era uma turma bacana, muita festa, sabe? E sempre tinha aqueles jogos contra a Metalúrgica. Inclusive o Rubão mesmo fez parte. Muitos jogos contra a gente lá. O time da Rede Ferroviária com o Tiãozinho. Nossa, fora de sério. O cara acha mais uma impulsão. Nossa, a primeira vez que eu vi um cara enterrar. Aí eu fiquei louco. E tomei gosto mesmo. Foi muito bom. Muitas viagens lá pelo Sesc. Muitos campeonatos internos. E lá é aquele negócio, né? Não tinha o horário nosso. Ia jogar um vôlei, jogar uma peteca, uma cama elástica. E o Belezão cobrava, né? Você tinha que fazer de tudo um pouquinho. E foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Sempre, sempre, sempre. Muitos jogos. Devo muito àqueles caras. O Zé Flávio, gente. Eu vi aquele cara bater bola assim. Eu viajava. Ele. Aprendi muito com o Rui Laje. Uma vez, inclusive, num jogo. O cara parou pra me ensinar posicionamento. O que eu tava fazendo certo e errado. Aí, aquilo pra mim, me ganhou. Aí, com o tempo, dali, né? O objetivo nosso era viagem e tal, crescer. Fomos convidados aí pra praça. Aí, fomos lá. Jogamos basquete com tatu. E aí, começou tudo. Nossa. Na praça, então, foi outro mundo. Beleza? Bem, bom. Aqui, com competições disputadas, foram várias. Mas várias mesmo, né? Comecei com o Libamog. Os torneios em pés no Sesc, na praça. Disputei Copa das Indústrias, Olimpíadas Operárias, muitos times, campeonato mineiro, campeonato brasileiro de handball, campeonato a nível brasileiro de handball de areia, o handbeat. Campeonato de peteca. E, graças a Deus, sempre me dei bem. Me dei bem mesmo. Muitas equipes que eu caí, né? Ajudavam também. Disputei campeonato minas peças de vôlei. Jogos colégio tiradentes, que foi importantíssimo na minha carreira. Jogos da Brigada, no 55BI, pelo 55. Foi demais. Maximim, algumas copas de peteca também. Ferró. E sempre, 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 correndo atrás de melhorar. Entendeu? E o handball depois surgiu aí, né? E apaixonei. Lá dentro da praça e tal. E muito. Aí sim, viajei muito jogando handball. E na época, era legal, né? Que eu podia jogar handball. Eu já cheguei a viajar jogando handball, basquete, vôlei e peteca no gym. A idade ajudava. Eu queria jogar, eu queria viajar. Era muito bom. Muito. E não perdi um jogo. Eu ia sempre olhando nas meninas. Ali, jogando handball. Na época do Sesc. Betânia. Aquela galera Aldenia. Ana Cláudia. Nossa. Eu ia pro Sesc. Via Xandão lançar a bola. Fazer a bola sumir. Era show. Era show. Aí, depois, só competições. Aí veio campeonato brasileiro. Joguei um aberto de São Paulo. Jogos da Bahia. Foi muito interessante. Sempre. Sempre, sempre, sempre foi competições a alto nível. O Libamok. O Libamok era uma festa. Joguei várias edições. Joguei. Apitei. E era uma festa. Sabe? Uma rivalidade ferrente. Os bairros. Aí eu cheguei a disputar pelo Morrinhos. Vila Brasília. Todos os Santos. Fui campeão geral. Pelo Todos os Santos. Fui campeão com Morrinhos. E fui campeão pelo Vila Brasília também. Mas aí modalidades, né? Mas no geral com Todos os Santos. Nossa. Era uma festa, sabe? A partir das 18, 19 horas. Você entrava dentro de quadro. Dentro da Praça Esportes. E só dava os melhores. Você ia pra ver atletas. Os atletas antigos. Você ia aprender. Você ia ensinar. Você ia copiar, né? Quem viu o Vanaldo. Begão. Xandão. Parrela. Nossa. Os caras no basquete, então. Viajavam ver os caras jogando. Era muito bom. E depois vim fazer parte da equipe junto com eles. Aí melhor ainda. Aí você não queria perder. Sabe? Aquela do ginásio. Balançava. Era muito, muito bom mesmo. E depois também nas quadras, nos bairros. Nós íamos. Nossa. Era um... Tinha vezes que até saía escoltado, né? O pessoal não queria perder de jeito nenhum. Mas era muito gostoso. Aí você... Nossa. É coisa que eu acho que não volta mais. Quem viveu vai saber o que que era. Loucura demais. Era trabalho pra gente. Era trabalho entre as torcidas. A PM, então, sofria. Mas era muito gostoso. Muito gostoso a rivalidade. Então, finais... Nossa Senhora. Muita loucura. É o bom. A respeito do Mineiro. Sim, eu joguei. Joguei no Campeonato Mineiro do basquete aqui. O juvenil. Foi fantástico. Só que na época, né? Nós não conhecíamos tão bem as equipes. E foi um fato até engraçado. Porque veio um time... Veio Uberlândia e Estrela do Oeste, se não me engano. E nós não conhecíamos. Aí na época o Gzinho nos perguntou o que que nós achávamos. E preferimos estrear contra o Estrela. Só que o time... O time era um time massa. Mas um time massa mesmo. Mas tinha tanta gente daquele ginásio levando a galera assim. Que nós fizemos um jogo fantástico. No caso, eu pelo menos. Eu e Marquinhos assim. Eu acho que foi o jogo que eu mais destruí. Sabe? Jogamos muito. Duas prorrogações. Aí... Aquele momento assim... Inesquecível na sua carreira de basquete. Foi ali. Acho que faltavam uns quatro segundos do jogo empatado. E Gzinho pediu um tempo. E tipo assim. Só agradeceu. Falou que foi muito bom. Que a gente já tinha feito. E tal. Que não esperava aquilo tudo. E um fato engraçado. Que tava o Rogério e o Juquinha. Do lado de fora. Eles me chamaram. Eu ia cobrar o lateral. E... E eles me falaram. Ó. Tem nada a perder não. Solta essa bola pro... Pra Marquinhos lá. Que ele vai socar essa bola. E eu acho que a gente nunca tinha feito. Nunca tinha ensaiado. Nunca tinha treinado isso. E pelo sim e pelo sim e pelo não. Eu falei. Não tem nada a perder. Vamos tentar. E não falando nada com o Gzinho não. Foi até engraçado. Aí do nada. Todo mundo esperando. Marquinhos ganhou na corrida. Eu lancei essa bola bem em cima do ar. Marquinhos enterrou. O ginásio foi uma loucura. Foi uma loucura. Ganhar um jogo. Um ponto. Um não. Dois pontos. Foi uma loucura só. Mas foi fantástico esse mineiro. Aí só que duas prorrogações. O time de Uberlândia aqui descansado. E no outro dia. No domingo. Oito e meia da manhã. Ia pegar o time de Uberlândia. Todo mundo morto. Mas jogamos muito contra o Uberlândia. Aí foi onde que eu destaquei. Eu e Marquinhos. Fomos convidados aí. Pra ir pra fora. Aí no caso aí. Não deu muito certo. Porque na época já tava... É... Pra entrar pro exército. E teve um tenente aí. Muito amigo do Ano. Esse aí que... Queria montar a equipe de atletas lá. E na... Saiu recolhendo uns nomes. E eu e Marquinhos. Fomos premiados. Sabe? Já tava tudo certo. Aí pra BH. E foi lá e buscou a gente. Eu e Marquinhos. Fomos 55 também. Mas foi legal. Foi legal. Aí daí veio outras amizades. Montamos uma equipe bacana. Jogamos os jogos da Brigada lá. O vôlei. Foi muito legal. Mas um basquete. Um mineiro. Porque no handball também. Eu ganhei vários campeonatos mineiros de handball. Consegui ser campeão. Né? E cima. Alguns times que ninguém acreditava no nosso time. Né? O time de Juiz de Fora. O time de BH. Foi muito massa. Fomos campeões aqui dentro. Aqui dentro. Dentro do Sérgio Minas. Time de patinha. Muito legal. E... Categoria de base de mãos claros. Assim, né? O Marcelo fez um trabalho aí. Junto com a França aí. Que ganhou tudo. Teve uma época aí que ganhavam tudo. O masculino. O feminino. O time legal com a Clarice. Com as meninas. Deu muito trabalho pra muita gente aí. Inclusive, muita gente foi preencher. Né? Um lugar em outros times aí. Porque eu jogava muito. É. Sim. Nós somos. Chegamos a... Vestir a mesma camisa. Tanto na metalúrgica. Como na praça. Mas jogando o gym. Foi duas edições. E nós somos companheiros. Inclusive, na primeira. Você lesionou, né? Você lesionou o pé e tal. Não pôde nem terminar os jogos. Mas teve uma terceira fase que nós somos. Sempre viajamos. Mas nunca conseguimos entrar com um time completo. Em quadro e tal. Não tinha banco, né? E isso pra uma terceira fase é fatal. Viajava assim. Seis, oito. Nunca conseguimos. E outras. Jogava várias modalidades. Sempre chegava cansado. Então, na terceira fase. Isso não dá certo. E o gym. É uma pena. Ter acabado. Porque o gym, na época nossa. Era uma afirmação de um trabalho bacana de base. De clube. Você treinava pra aquilo, né? Tinha até corte aqui em Mons Clarice. Você ficava esperando a hora de ver a lista ali. Ver se seu nome tava. Naquela parede pra você viajar. Pra você arrumar as suas coisas. Era uma festa. Realmente. Primeira e segunda fase era festa. Porque... Que me desculpem. Mas... Todos queriam ganhar de Mons Clarice. Mas era difícil. Muito difícil. Pelo menos... Eu não me lembro de ter perdido pra uma equipe. Pelo menos no handball. O Vasquete. Acho que foi o Vasco da Palma. Que depois dos nossos caras de São Paulo. Que começou a bater de frente com a gente. Mas... Sempre dava a gente. Aí... Era uma festa. Mas... Com responsabilidade. Aí depois... Aí sim. Começamos a querer ganhar. E montamos as equipes pra ser campeão. Tanto que no handball. Masculino como feminino. Acho que... Brigava sempre. Mas sempre faltava alguma coisinha. Aí depois o Marcelo. Deu uma modificada. Assim. Fez o time. O time nos clássicos é um time de handball. Jogava muito em função de armação. Assim. O Marcelo deu uma quebrada nisso. Sabe? Todo mundo jogando. Ponta. Metendo gol. Goleiro. Sabe? Mudando. Toda hora. Fazendo um rodízio bacana. E o time chegou. Chegou várias vezes. Duas vezes... Eu... Fui duas vezes campeão. Campeão mineiro com ele. Sabe? Eu devo muito. Assim. A belezão. A França. E a ele. Mudaram assim. Foi drástica a mudança dentro de quadra. Minha. Minha postura dentro de quadra. Por causa deles. Mas o Marcelo. Acho que mudou a cara do handball dentro de Montes Claros. E ganhou tudo. E tem que provar nada. E o filho dele vindo na... Mesma batida. E montando. Sempre boas equipes. Ganhando tudo também. Mas é muito lamentável. Você estar na cidade do Porto de Montes Claros. E não ter... Não ter... Mais gêmeo. Uma competição, né? A nível adulto, assim. Que era muito legal. E sempre você ia atrás dos melhores. Dentro da cidade. E hoje falta isso. Você vê aí um gênero. Né? Uns meninos. Uma molecada boa. Mas... E aí? Chega no gênero. Ou vai embora. Ou acaba. É triste. E eu fico pensando. Será que é política? Será o porquê? Eu também queria saber o porquê disso. Mas é muito triste. Mas foi bacana. Essa nossa... Essa viagem nossa mesmo. Terceira fase. Foi muito show. Apesar que... Muita pancada que nós tomamos. Né? Bom. Mas era muito legal a equipe nossa. Muito legal mesmo. Eu e você também. Disputamos um campeonato pela Metalúrgica. Copa das Indústrias. Nós somos campeões lá no SES. Não sei se você se lembra. Mas foi muito bacana. Tá vendo? Eu e você e Marquinhos. Mais uma vez, né? Lá defendendo a Metalúrgica com o Bonga. Mas foi show. E... A outra vez foi lamentável que você contundiu. Machucou o pé. Aí foi mais bacana. Temos história, né Rubão? Show de bola, né? Não acabou ainda, não. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco o Tigo tem muito mais para contar. Momento esportivo? 11 anos no ar. Aqui na VimTV e também na TV Gazeta. E no YouTube Momento Esportivo 20.